Ele ou ela vai entrar em contato hoje? Vamos ver se essa pessoa vai entrar em contato com você hoje? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, o cristal verde. Opção 2, o cristal vermelho. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal pra você ver o vídeo completo. Pra você que escolheu o cristal vermelho, essa pessoa vai sim entrar em contato hoje. Se a pessoa tem sentimentos por você, tem amor enraizado, tem muito desejo aqui e quer ter alegrias com você. Opção 2, o cristal vermelho. Se essa pessoa vai entrar em contato com você, a resposta é que hoje essa pessoa tem dúvida entre você e alguém. Então, por enquanto, não vai ter contato dessa pessoa em relação a você. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal e gratidão a todos vocês.